Mas vê se pode, vê se pode, no dia internacional da música, não deu nem pro cafezinho com o tal do galo, nem pro cafezinho, assim não dá pra continuar, ô, ô Diego, assim não vai dar, assim não vai dar, tá me dando musiquinha. Alô você, sextou galera, já tá com o comendador aqui ó, fazendo a franja pra deixar você feliz, já no toda quarta tem, você já sabe, sempre tem um bom motivo, uma boa dica, sente o charme do tio, ah, grande Santos aqui na ladeira 413, vem que tem cara, você quer ficar bonito que nem eu né, ah, bem, beijam, bem né, bom, pelo menos o humor não falta né, então você já sabe, a dica do J.H., o comendador, toda quarta tem alguma barbada pra você, vem logo que eu ganho 20% quando você diz que fui eu que até comentei, é ou não é essa? Isso aí, isso aí, valeu, sempre com você, só as boas, claro. Alô você, pelas ruas do Bonfim, olha só quem me aparece cara, Oscar Simpson. Oxi, olha só, vamos ver esse homem bem de perto. Ai, 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 ai. Fala aí tio. É tudo bom. Grande prazer estar aqui no seu programa. Toda quarta tem. Bom. Bonito isso cara. Bonito né, poético. Pelas ruas do Bonfim. Ah, pelas ruas do Bonfim. O magro do Bonfim. Opa. Que maravilha. E o Curiosamente cara, diz aí, diz aí, diz aí. Curiosamente, Curiosamente então, o nosso espetáculo, né, que trata das questões da cultura e da humanidade, ele é bem, ele é, ele não é muito exigente, não é uma coisa assim, ele só trata só dos grandes problemas, ele tenta resolver os grandes problemas da humanidade. Ah, então tá muito foda. Consegue. Então é ele. Não esqueça, Curiosamente com o Oscar Simps. Ih, como é uma participação. Música do JH. Ah, então tá bom. Valeu, gurizada. Obrigado. Ai. Ai. O que é que eu faço? Hoje é o Dia Internacional da Música. O Dia Internacional da Música. O Dia Internacional da Música. Eu sou gremista. O que é que eu faço? Me diz aí o que é que eu faço. Ai, 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 ai. A primavera entrou lá em casa E eu fiquei ouvindo os passos de você A primavera entrou lá em casa E eu fiquei ouvindo os passos de você Bem na hora, bem na hora de você Bem na hora de você Chega Bem na hora, bem na hora de você Chega A primavera entrou lá em casa E eu fiquei ouvindo os passos de você E eu fiquei ouvindo os passos de você Bem na hora, bem na hora de você Me abraçar Bem na hora, bem na hora de você Bem na hora de você chegar e me abraçar Você chegou e explodiu, explodiu, estourou Meu coração Você chegou e estourou, explodiu meu coração Meu coração De melão De melão De melão De melão Explodiu meu coração Meu coração De melão Vem na hora, bem na hora de você Chega Vem na hora, bem na hora de você Me abraçar Vem, vem, vem Vem na hora, bem na hora, bem Vem na hora Vem na hora, bem na hora de você Vem na hora A primavera entrou na minha casa e você Estava pensando aqui comigo Pois é, eu não tenho cabelo, né? Estou careca Eu não tenho olho azul, olho verde Mas em compensação Ah, fica esperta na bruma Fica esperta na bruma, velho Vem comigo Vem comigo Alô, pessoal JH News também tem poesia nas quartas-feiras É, e poesia de dia Vamos nessa, então? Olha só A querida, amiga e poeta Dini Gaia Hã? Vamos juntos, então? Cheguei das estrelas Para pousar delicadamente em frente a ti Oferenda de mim recortes de luzes De cores difusas Venho de todas as eras para te amar Sou fera, esfera, sou bicho a dominar Te quero em todas as minhas estações Nas tempestades Nas tempestades, nos cheiros Na doce ilusão de ser consumida inteira Pouso Pouso em ti Sôfrega Mente Amor Sôfregamente amor Hum, que beleza Grande, Dini! Olá, Breaking News Então hoje vamos falar sobre uma notícia muito especial É sobre esse lindo carinha aqui que tem o cabelho aqui lindo Ele não é meu pai, tá bom? Alô você Alô você Tô aqui na circula De olho em vocês, olha só Toda quanto aqui é a J.H. do Desenvolvimento É o ticket da cidade O pessoal tá dando risada É isso aí mesmo Então, vamos juntos Em breve, novidade Aprecie sem moderação O pôr do sol de Porto Alegre Aprecie Acredite no seu taco na sua vida J.H. Toda quarta tem Um toque de Poesia Pra você Pra mim Pra todos nós Até a próxima!